Música 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 Em nosso coração Amor e gratidão Esperamos muito amor Música 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 Olha só, eu encontrei a Kelly Oi pessoal E a Maitê Oi E a gente vai se divertir muito Muito mesmo Gente, eu encontrei aqui a Maffer Mas vamos se divertir muito Eu também encontrei aqui a Carol Oi gente, estou aqui para mandar um beijão pra vocês Entendeu? Tá sendo super divertido. Sim, gente, a festa tá muito linda e tá muito legal. Gente, olha só quem tá aqui, a Duda. Oi, galerinha. Um beijão. Tá sendo incrível a festa. Sim, tá muito legal. Gente, eu encontrei também a Su. Oi, gente, tudo bem? E a gente vai se divertindo muito. Isso aí, a gente vai na tiroleta, né, Graves? Sim. Oi, gente. Gente, bom, a família da Lira. Estou aqui pra convidar vocês a se inscrever no canal Graves e História. Porque tem vídeos aí muito legais que eu tava deixando muito fácil. E se inscreve aí embaixo porque ainda não curtiu. Beijos. Então, né, gente, olha só quem tá aqui. A Roberta. E tá incrível. Tá muito legal essa festa. É isso aí. E eu encontrei a Lari. Oi, galerinha, tudo bom? Tá sendo muito legal. Sim, eu tô amando. Tá tudo muito lindo por aqui. Uhum. Olha só quem veio aqui. A Maria. Oi, gente. E tá sendo super legal. E a Nicole também veio aqui. Oi, gente. E vai ser super divertido. É. E eu tô aqui com a Lu. Oi. E a gente tá se divertindo muito, né? É. E eu também tô aqui com a Malu. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá muito linda a festa. Oi, galera do canal da Grácia. Aqui é a Rafa pra mandar um super beijo, ó. Um beijão. Um beijão. Um beijo. Olha só, gente. A linda e maravilhosa da Maria Clara. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Parabéns para os 10 milhões de inscritos. Obrigada. Gente, olha só o lindo do JP. Parabéns para os 10 milhões de inscritos. Um beijão. olha só. Tchau, gente. Que galerinha é a forma de você! Muitas brigadas do Sul do Coração! Que foi contida do Senhor! oni! É Senhor! É 분�os em quem tiver boca enorme! Com Força de quintas cueva! Que alegria, Deia Maria! Que ganhos mancar a vida de uma presença! Eu quero abrir outros trabalhar! E com a ameaça, você, que é a paz da ferida, Todos nós temos de lá, e todos nós temos de vida. Vai bem pra você, é a paz da ferida, É a paz da ferida, é a paz da ferida, E todos nós temos de vida, E todos nós temos de vida, É o hiçbir, é a paz da ferida, É a paz da ferida, heredino e pensava rifle表, А, fine ONE daha.